Aldemir Rodrigues, que é um proprietário, empresário da marca Colômbio Vale, chegou agora na Bahia, esses fundos que estão se escondendo na Bahia, qual o sentimento que você tem, né? Antes ia no Petrolina, agora chegando aqui, mais perto do agronegócio, do produtor Bahia? O sentimento é de muita gratidão, né? Você vê, a gente começou lá em 2009, uma trajetória que a gente, no passado, uma coisa assim maravilhosa, sempre procurando, prestar um bom serviço, sempre estar ao lado do produtor, cada dia adquirindo mais confiança, as pessoas sabem, quem compra na seiva, quem trabalha com a seiva do Vale, quem sabe da forma, do carinho que nós temos por todos os produtores, pelo Vale do São Francisco, pelo Agro. E a seiva, ela procura, acima de tudo, é ter qualidade. Então, tudo que nós fazemos, é pensando no melhor. Tanto para os nossos colaboradores, como para a sociedade, a gente preza muito pela sustentabilidade, pelo meio ambiente, na verdade, o resultado, em torno de todas as pessoas, seja o produtor, que seja também toda a cidade, a gente quer que as nossas cidades cresçam, por exemplo, Petrolina, Juazeiro, isso é que faz a nossa empresa grande hoje. Ademir, com relação a... Sabemos que a seiva do Vale tem um portfólio de produtos, mas também a parte de manejo é muito importante na aplicação desses produtos. Como está a questão da assistência ao pequeno produtor por parte da seiva do Vale? Excelente pergunta. Na verdade, hoje, nós trabalhamos com toda a assistência técnica, todo o nosso corpo técnico, é composto de técnicos agrícolas e agrônomos, pessoas que sempre procuram o melhor para o nosso agricultor, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Nós trabalhamos também com essa questão da aplicação correta de produto. Hoje nós trabalhamos com vários produtos biológicos, produtos que não prejudicam nem o agricultor, nem o consumidor. Então, essa situação é muito interessante, porque as pessoas não se preocupam. Porque, por exemplo, hoje não é só recomendar o produto químico, mas também a forma de ser usado. Às vezes, você pega um produto químico e, dependendo da questão da aplicação, não vai prejudicar, desde que você respeita o intervalo de segurança, respeita a forma de aplicar os princípios ativos, que é liberado ou não para as culturas indicadas, dessa forma que a gente procura trabalhar. Essa forma de manejo também, o pequeno agricultor e o grande e o médio agricultor conseguem praticar um preço melhor no mercado. Com certeza. Se você trabalha com a segurança na questão alimentar, na questão de resíduos, que é uma das coisas que a gente bate muito forte, é essa questão de resíduos. Então, por conta disso, nós trabalhamos bastante com essa parte de defesa natural, que a própria planta, ela consegue se defender, você impulsindo algumas propriedades da planta, ela consegue se proteger contra um hílio, contra um hílio, consegue se proteger também de outros patógenos. Essa parte do educar o produto ao usado, é também um conceito que vocês levam muito a sério, e os treinamentos com a patóscica, que vocês continuam a realizar com frequência, né? Sim, todos os nossos colaboradores são treinados, entendeu? A gente procura sempre estar levando a informação, que é importante, não adianta você chegar numa loja de produto agrícola e chegar só para você oferecer só o preço. Ah, eu vou comprar aqui, eu tenho um melhor preço. Ok, é importante, a gente tem um preço diferenciado, mas além disso, a gente procura prestar um bom serviço, ter produtos de qualidade e produtos adequados para o produtor. O sistema de irrigação é fundamental para uma boa produção? Excepcional. Tanto a parte de irrigação, como a parte de drenagem, uma das coisas que a gente recomenda muito, essa parte, hoje você tem sistemas de irrigações, é totalmente tecnológico, desde o gotejo, o migro, e a parte de drenagem também. Isso é muito interessante para o produtor. Qual o raio de atuação dessa loja aqui, que vai ter que dar um confronto aqui nesse lado baiano da região? A Seiva Juazeiro, de início nós vamos fazer bem a região de Juazeiro, e todas as cidades que são vizinhas, como Sobradinho, Casa Nova, Campo Formoso, com certeza a gente vai ter cliente em Irecê, em todas as cidades. E como o Juazeiro, o mercado do produtor, é talvez o terceiro maior mercado do produtor do Brasil, o SEASA, como se fala, então hoje a gente tem gente do Brasil inteiro, do Nordeste nem se fala, né? Então, com certeza a gente vai atuar nessa área toda. Damir, para encerrar aqui a minha parte, com relação à chegada de novas culturas, que a Embrapa está pesquisando, como a pera, caqui e a maçã, isso é uma perspectiva de futuro para o vale? Sim, tanto é uma perspectiva de futuro, como é importante para o vale. Hoje, a cultura que domina, principalmente na parte de cultura, é uva e manga. A gente tem a acerola, tem a goiaba, a gente tem o maracujama em pequenas quantidades. Do lado de Juazeiro, nós temos a cebola, o melão, temos o tomate, mas é importante, chega o abacate, a laranja, entendeu? Todas essas outras culturas, a maçã, isso vai ajudar também na diversificação e também no controle até do preço da região.